Música Banda Municipal de Itacoa no Sul do Sul Categoria Técnica Banda Marcial Categoria para Infanto Juvenil Iniciante A Banda Marcial Municipal foi fundada em 2011 Em 2016 teve suas atividades suspensas Em 2017 retomou os ensaios com força total Renovando quase que por completo seus componentes O município de Itacoa no Sul do Sul Localiza-se ao norte do Rio Grande do Sul E como prefeito municipal Valmir Luiz Benegate População 13 mil habitantes Sendo essencialmente de atividade agrícola Nossa banda nasceu com o objetivo de promover A inserção social Resgatar a autoestima de adolescentes e jovens Desenvolver o senso coletivo Proporcionando a interação e trocas De conhecimentos e valores Que são um estímulo ao respeito e à disciplina Além de despertar o gosto pela música Contando com 45 alunos Oriundos da rede municipal estadual De ensino aos integrantes busco Em seus ensaios e apresentações superar desafios Pois cada desafio vencido é uma conquista A Banda Marcial Municipal regida pelo instrutor Márcio Pereira E por hoje ser um projeto social É coordenada pela Secretaria Municipal De assistência social e agitação Na pessoa da secretária Luciana Estíval Vasconcelos Hoje a Banda Marcial Municipal de Itacoara No sul do sul Tem a missão de fazer adolescentes E jovens acreditarem em seus sonhos Através da música Mor Paola Lusa Anda em julgamento Mor Paola Lusa 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música